Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês, então? Bom, gente, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo mostrando o material escola 2020 da minha melhor amiga, ei! Ou, como a gente é gringa, né? PFF. Então, gente, esse material aqui eu comprei lá na Artnit, do Barra Shopping. A gente fez um vídeo mostrando a gente comprando, então vai estar aqui em cima nos cards. Corre lá pra ver e não perde nada aqui, ó. Tá, então vai estar aqui em cima nos cards. Depois que você foi aqui nos cards, agora a gente vai mostrar o material escola dela pra ver se a experiência, gente. Dela, dela. Dessa aqui, ó. Uma delas, é dela, viu? Delas. Amanda e essas duas caras. Brincadeira, gente. Vai, gente. A gente vai mostrar o estojo por último, entendeu? Porque a coisa que vocês mais gostam, mas não se elas prevêem, acho que por último. E se vocês quiserem o vídeo já manda a romão do estojo, deixa muito like nesse vídeo. Conta nos outros likes. 15 mil likes. 15. 15 é muito pouco. Eu não gosto do número ainda, eu quero 16. 16 mil likes, a Amanda volta pra fazer o vídeo é o manso do estojo. Então, vou começar aqui, post-it, comprei três, um rosinha, um amarelo, um laranja. Tá focando, tá focando? Ah, esse aqui é o único diferente dos outros. Qual outro? A embalagem, tá vendo? Que essa aqui é branca. Ah, é verdade. Mas, todos vêm com 45 fogos e todos são quadradinhos assim. Post-it igual, mano. Esse aqui tá mais pra verde do que que é amarelo. Claro que não, é amarelo. Vai, esse aqui não é verde. Esse aqui é verde, é amarelo. É, esse é amarelo, é que é amarelo flicente. É o amarelo, é o leão. Eu acho que é verde. Eu acho que é amarelo. Isso aqui é vermelho? Não, esse aqui é rolo. Ah, tá. E esse aqui é salmão. Mentira, gente. Amarelo, é o leão. Laranja, é o leão. E rosa, é o leão. Pastel. E rosa, é o leão. Aí, vamos pra quê, Eduardo? Escolhe o que a gente tem mostrado no material. Escolhe o que a gente tem mostrado no material. Apontador. A Amanda não era uma baby toda rosa esse ano, então ela pegou tudo rosa praticamente. Tipo, os que tem cor assim. É, os que tem cor. Rosa. Meu, mentira. Rosa pastel, pequenininho, porque eu comprei um rap só, inclusive não pequeno. Mas ele é muito fofinho. Aí ele é todo leitoso, porque ele não é transparente. É assim que você fala, leitoso? Amiga, cabe nada. Olha isso, isso aqui ocupa o tudo, o treco todo. Tá, mas... Acabou o lápis, não? Olha isso, olha isso, ocupa tudo ali. Foi caro pelo tamanho. Gente, se você estiver escutando algum barulho, é o ventilador. É, ventilador, que chuva e tudo junto e misturado, só que é muito calor. Borracha. Eu que indiquei. Ela indicou essa aqui, como é que é? Dustfree? Dustfree. 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 Da Fábio Castel. Rosinha. Ela é rosa. Gente, eu não gosto de borracha colorida. Rapazinha, eu acho muito isso que apaga bem. Mas é porque, tipo assim, ela não tem nenhuma diferença da branca. Da preta tem, mas eu preferi a branca. Então, não tem nenhuma diferença da branca. Entendeu? Eu sempre uso borracha branca. Ai, abre. Abre porque você já tinha rasgado o saco, né? A embalagem da... Vamos abrir as peças com vocês. Menos os peças, porque estão acabando. Ó. A case econômica. No papel. Não tem como contar. Saiu de como... Enfim. Aqui, ó. Olha. Ah, é a diferença que ela é, tipo, sabe, meio de silicone. Então, não deixa muito farela no papel. E aí, enfim, diz que ela apaga bem. E ela apaga até lápis de coxa. Ela diz que apaga bem. Vou testar. É... Pontos de lapiseira. Pontos de lapiseira. Tem que mostrar depois de lapiseira. Comprei essa lapiseira aqui. Tem empate. Cis Tecnocis. Cis Tecnocis. É da Cis, da linha Tecnocis. E, gente, como eu falei no outro vídeo, comprei o material. Eu não gosto de escrever de 07, nem de 2.0. Igual eu de mim. Só escrevo de 05. Então, é 05, se ela apaga bem aqui. Rosa. Tem borracha? Deixa eu ver. Tem. Bocha verde? A borracha é verde. Nunca tinha visto. Mangueira. Mangueira. É... Coletivo. Ponta. Ah, ponta pra comprar. Essa aqui, gente, é uma ponta que vocês não encontram aqui no Brasil. Mentira. Eu fui nos Estados Unidos comprar a ponta. É 05, é da... Tua marca, né? Peintel. É da Peintel. É a 2B. É a 2B. A Amanda queria HB. HB, mas ela disse que era muito fraquinha e... 2B. É, mas macio. 2B. Coletivo. Pra pagar todos os euros de 2020 da Amanda. Eu acho que pra pagar todos os euros, eu precisava de 5 mil. Ai, de péssimo, cara. 2020 acabou de começar, pretendo não errar muito esse ano. É da CIS também. CIS patrocina, gente. CIS patrocina. É em caneta porque... Ela não gosta de fita. Ela só gosta de fita. É a cara esferográfica. Pode ser? Pode, que é esferográfica. Gente, normalzinha, kit básico, preta, azul e vermelha. Que não é vermelha. Que não é azul e salmão. Que não é vermelha, no caso, mas eu comprei pra não ficar diferente. Elas são bem cabio. Finge que é vermelha. E a ponta é? A ponta é 0,7. É 0,7 ou 1,0? Não, não é 1,0, não. É 0,7? 0,7. Ela pegou duas pretas. Duas pretas porque eu escrevi no canterra de preto, não escrevi de azul. Azul só faço prova. Inclusive, eu tenho que pegar a ponteira. Depois eu comprei o azul. E a vermelha a gente nem usa. Mas é porque é o kit básico. É, só pra falar que tem, pra corrigir. É, duas cartas pra título. Unipim. E... Unipim, que custa um rim. Gente, essa caneta aqui, por favor. Pode. 20 reais essa caneta. Mas, tipo assim, não é só na Artinite. A gente divide até um preço justo. Mas agora, tipo assim, vários outros lugares. É muito caro. É... E pilot pop lol, só prata. Comprei essa aqui, eu uso pra fazer título. Ela é em gel, a pilot pop lol. E essa daqui, ela é caneta aranquinha. Ela é toda pretinha. A ponta dela é bem... É a ponta dela é muito linda. É 0,2. É 0,2. Porque a gente ficou discutindo 0,1, 0,3. Aí eu peguei a do meio, 0,2. Isso aqui eu uso, tipo assim... Tipo pra fazer um brilhinho na letra. É, eu uso branco, ela usa prata. Aí, o que agora? Marca texto. Marca texto. Marca texto. Tem vários. Vários. Todos são da Aline Estabilo Boss. E eu comprei os neop, porque os pastéis eu já tenho. Se você não viu meu vídeo de material escolar de 2018, vai lá ver. 2019, irmão. Ai, é esta 2020. Se vocês já ouviram o material escolar de 2019, vai dar aqui em cima, vai ver que eu vou usar coisas do ano passado, como por exemplo, marca texto. Marca texto eu vou usar. E a mochila dela vai estar mostrando lá no Instagram dela. Então eu vou dar aqui na mochila dela. Então eu vou dar aqui em cima da mochila dela. Ah, ó. Vai falando os pontos. Azul. Esse azulzinho, gente, ele é muito lindinho. Ela tem seis. Aí falta mais três. Pra completar a coleção. Tem esse... Gente, é meu cobrimento. Eu até comprei uma caneta combinando. Eu falei pra ela comprar. É linda essa cor, é linda. É muito linda, muito linda. Pois é, ela sempre tem a cor de linda. Tem esse verde, que é aquele verde mais claro. Ela não tem o escuro, esse aqui é o mais claro. E tem o amarelo, né, que tem base. Todo mundo tem. O clássico, todo mundo tem essa cor. O rosa também. E o rosa, que é aquele rosa chiclete normal, entendeu? Não é aquele rosa choque, porque tem três tipos de rosa. E esse aqui é o laranja. Famoso laranjinho. Agora. Vai para as estabilidades avulsas. Falta fina. Avulsa? Avulsa. Tá. Deixa eu explicar para vocês que eu comprei duas estabilidades avulsas. Porque o kit que eu comprei só tem dez. E eu comprei um estojo, estilo sempre é esse daqui, que tem 12 elásticos. Eu tive que comprar dois para completar. Só para completar. Comprei esse daqui, que é da cor daquele marcateste, que você fala que gosta. Esse. Esse é lindo. E o verde-água mais escuro. É um verde-água escuro, não um verde-água pastel, entendeu? É um verde-água mais escuro. Então já tem o verde-água normal. E aí, para quem não sabe, a ponta é 0.4. É a da linha Point 88. Deixa eu abrir. Abre. Vai, criança. Gente, vem um estojinho, ó. Vem um estojinho junto com o kit. Vai, abre. Você vai mudar esse estojo? Isso aí. Ah, o Yuri já pediu. O Yuri pediu. Falou assim, dá alguma coisa. É, Amanda, quer o estojo desta vida? Vou mudar para ele. Mas você, é que cara? Cara de pau, Amanda. Ele falou que iria alguma coisa material escolar. É, Amanda, quer o estojo desta vida? Aí eu ele, quero. Eu te dou o estojo desta vida. Olha o estojo. Tipo, cabe uma caneta, um lápis e uma borracha. Fazer prova. Não, tem lápis que nem cabe. Na minha época, esse estojinho era mais do que o sofisticado. Cara, calma aí. E aí, senhora. Porque tem uma coisa que eu tenho que fazer. Pronto. Vai mostrando. Vai. Gente, meu pai é idiota. Gente, agora eu vou abrir aqui esse kit com vocês. Olha como é bom abrir ele. Porque ele não é espocinho. Olha o que você faz para abrir, ó. Ih, não deu certo. E a gente vai quebrar minhas canetas, cara. Olha, Amanda, todo mundo que vê os vídeos da Yasmin, se você já viu, todo mundo sabe que Yasmin embalagens é uma coisa que não combina. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Meu Deus. É o que sempre acontece. Ela nunca sabe abrir nada. Olha, no kit 10 cores veio. Posso mostrar as coisas? No kit 10 cores veio. Preta, preta, marrom, verde escura, verde clara, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, maranjo e amarelo. Aí, meu pai é muito chato. Aí, meu kit de estabilo ficou assim, ó, galera. Muitas estabilo. E as pastéis eu também tenho, que eu comprei ano passado, eu vou reutilizar. Reutilizar é bom. Agora, tipo, por penúltimo. Não, vou mostrar o lápis que eu não mostrei porque eu não tinha pegado na bolsa. Pain Burp Girl. É tipo assim, ela não vai usar. Imagina alguém pedir pra ela, ela manda, tá, Amanda? Não. Pra nunca mais ser visto. Eu não gosto de prestar as coisas porque as pessoas vão me derrubar. É, hein. Aí, eu tô com o lápis só pra ter, sei lá, esqueci a ponta em algum lugar. Como é que é aquela música do Tik Tok que fala, I know come back, que fala assim, eu não vou voltar. Ai, você tá tirando o foco do meu vídeo. É lápis com a marca Estabilo. É. Patro, 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 sim. Pernúltimo. 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 Pernúltima coisa que eu vou mostrar vai ser... As peixes! Caraca, deixa eu nem fazer um suspense. Eu nunca tive. Minha. Só a que ela me deu da coleção Meu Paz. Que ela vai usar. Que eu também vou usar. Gente, eu comprei essas daqui da Cis também. Gente, meu material quase todo da Cis. É Cis Estabilo. Tá Pedro... Pedro... Pedro Minando. Pedro. Pedro. Sampaio. Vai. Tá... Pedro Minando. Fala. Pedro. Que Pedro não é Pedro! Predominando. Predominando. Cis Estabilo. Então, muito presente no material. Presença? O corpo dela mexe fininho. Mas a ponta... A ponta é igual. A ponta é... A ponta é de brush no mundo. Isso. E ela tava muito em conta, gente. Dez cores. Saiu a 40 reais. Gente... Tipo assim, 4 reais cada brush. Tava tipo, preço bagana. E são duas pontas ainda. A Amanda ainda tem caneta ponta fina. Ela já me falou assim, vou nem levar caneta ponta fina então. É, eu não ia levar, mas aí as minhas minhas insistiam tudo. Quando trouxe, eu te deixava... Ah, eu insistia tudo, sabe? Eu nem queria... Eu nem queria... Ajuda. Dá atenção pro meu ibope. Vai. Dá atenção... Dá atenção pro minha carência. Eu nem queria... Vou marcar até isto. E as cam... Tá. Está vindo. Tá. É... Marrom. Mostra a ponta... Que ela vai usar. Marrom. A ponta é normal. A ponta é de brush, gente. Normal. Ponta é de brush normal. E embaixo é 0.4, igual está vindo. É, é igual está vindo. Azul escuro, vermelho, preto... Black, orange, grey, blue, purple, yellow, purple, yellow, green. E o mais aguardado... Fecha lá. Este ojo de 2020. Trouxe um pouco pra achar ele. Gente, eu confesso. Eu não ia comprar um estojo de... Duas palmas pra este estojo. São três. São três, né? Três palmas pra este estojo. Ó, eu vou contar a história pra vocês. Eu não ia comprar o estojo. Porque eu não achei nenhuma. Porque na verdade, tem muitos estojos lá, né? Muitos. Tinha muitos estojos. Linho. E a gente não foi na parte que se tava. A gente só tinha olhado uns dois negócios, assim. Mas só tinha estojo de um bolso. É, só de estojo de um bolso. Na cabeça toda que eu comprei, não ia... Ah, aí... Tipo assim, não ia levar. Eu ia ver outro dia. Só que aí a gente viu um paredão de estojo. Meu pai, Landa. Foi. Aí a gente foi lá... Acha esse. Olha, gente. Assim eu só tenho os corações. Uma dica. Combina com a mochila. Combina com a mochila. Ainda mais fudendo. Olha se você tá me cortando, cara. Não. Tô expulso. Tem os corações brancos e os rosinhas. Aí por dentro ele é rosa. Tem dois elásticos desse lado e dois elásticos desse. Foi por isso que eu comprei essas duas estabilas bolsas aqui. Pra poder completar. Pra dar 12. E as brushes... E as brushes... Eu vou ter que colocar... Ah, vai dar um jeito, né? Colocar duas carintas e quatro. Sei lá. São as duas aqui pra completar. É isso. É muito rosa. Ele é salmão. Ele é uma cor bem bonita. É diferente. Nunca tinha visto esses toros. Aí por dentro... Aqui por dentro. Baú. A parte do baú. Depois dos elásticos. Tem o baú. Que tipo, olha, é muito grande. Tem uma situação. Cabe na minha testa. Ju? Não, cabe não. Testa? Aí, gente. É isso. Na vida. É. E se vocês quiserem ver a Amanda arrumando e mostrando a mochila. Se vocês quiserem ver a Amanda arrumando. Deixa de 90 mil likes aqui ou mais. Eu quero que vocês continuem curtindo, tá? Não para de curtir, não. E vai lá te agradar a chata da Amanda também. Que por enquanto eu vou avisando. É a underline, underline, Amanda Barbosa. Mas ela vai trancar as underline, underline. Eu não vou trocar nada. Eu não vou trocar não. Vocês já sabem. Vocês me seguem. Vocês me amam. Underline, underline, Amanda Barbosa. Segue lá no Instagram. A Amanda Barbosa fala. Aí, se vocês quiserem... Se vocês quiserem ver a mochila da Amanda de 2020, vocês têm que seguir ela mesmo. Porque ela vai mostrar lá no Instagram dela. Isso, eu vou mostrar a mochila lá no Instagram. E é lindo, gente. E vocês vão... Se vocês quiserem ver, vocês vão lá. Ou seja, vocês querem ver. Esse foi o vídeo. A gente vai ter gostado. Não se esquece de me seguir no meu Instagram também, obviamente. Segue a gente comigo. E se inscrever no canal e ativar o sininho. Já que vocês querem ver mais vídeos com a Amanda. Ativa o sininho pra quando sair vocês não perder. Deixa o like também, galera. Deixa muito, muito, muito like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho